Você traduziu já bastante coisas, mas entre elas, como a gente citou aqui, a Marise Condé, que até tem um livro aqui, que é maravilhoso. Cadê aqui? Só botar no ângulo. Maravilhoso. Eutituba, que é lindo demais. Estou muito afim do Evangelho também, que lançou agora há pouco. E como foi para você trabalhar com ela? Como foi essa troca com ela? Uma grande escritora, uma escritora global, globalizada, vamos dizer assim. Olha, é uma sorte poder conversar com a escritora. Eu troquei acho que um e-mail só, um ou dois e-mails com a Marise Condé. E é uma sorte, porque nem sempre a gente tem esse contato com o escritor. Por exemplo, traduzir a Agatha Christie. Agatha Christie não tem como perguntar coisas para a Agatha Christie. Exato. Mas traduzir autores vivos é muito legal, porque também traduzi a Carolina de Robertis, que é uma autora jovem, uruguai-estadunidense. E é sempre uma relação muito legal, de meio que estar ali reescrevendo aquela história, tentando colocar aquilo na nossa língua. Então, é um exercício de muita paciência, de muita dedicação, porque é difícil traduzir. E é Marise Condé, especialmente porque ela é uma escritora de língua francesa, mas ela é uma escritora do Caribe. Então, tem todas as particularidades do francês caribenho, das Antilhas e tal. E ela faz questão de usar algumas palavras em crioulo, vocabulários específicos, o que torna a obra dela riquíssima, né? E o trabalho dos tradutores dificílimo. E o trabalho dos tradutores mais difíceis, para não falar outro adjetivo. Mas foi muito legal traduzir ela. É uma experiência exaustiva, porque os livros são porrada, né? Tanto o Tituba, quanto o Evangelho, quanto esse novo que eu acabei de traduzir, são livros muito densos, né? Muito violentos, que falam de problemas e colonialidade. Então, não tem um respiro. Essa mulher não dá um respiro para a gente. Daqui a pouco você está entrando no trilho. Quando vier o próximo, você já está... Ah, isso aqui está moleza, depois de passar por esses dois. Ó, vou te dizer, esse terceiro que eu traduzi dela, tinha horas que eu tinha que parar, assim, que eu não conseguia. Eu traduzia uma, duas páginas e eram cenas tão densas, assim, que eu falava, gente, eu não vou conseguir voltar para esse livro agora. Eu tinha que ficar dois dias, assim, sem pegar o livro. Nossa. Já fiquem avisados, doutores. Eu acho que se é pesado, né? Para a gente que está lendo na nossa língua, né? Que já é uma coisa traduzida, em teoria, já é mais fácil, né? Imagina para você, porque... Para entender tudo aquilo, né? Para decifrar. O que eu quero dizer é... Você tem que mergulhar muito mais do que o leitor comum, né? É, a gente tem que buscar ali as cenas, as palavras. Então, acaba sendo uma experiência bem imersiva mesmo.